E aí o terceiro lugar fica em quarto, é muito ruim, né, mano? É quase melhor não ter ido. Quase melhor não ter ido, tá ligado? O quarto? É, o quarto, entendeu? Era melhor... Ganhamos aqui, mas não vamos. E olha que eu não tenho de futebol. Mas se eu sou o Palmeiras, eu não vou. Porque ia ficar curtindo a vitória da Liberta. Só ia ficar com isso aí, né? Nossa, agora eles estão... É tipo você comer Nutella e depois dar um lambidão numa bosta. É tipo isso. Eles estavam muito felizes e uma semana depois... Puta que pariu. Mas eles ganharam muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. Os caras, cada jogador ganhou um milhão, mano. Só por ter ganhado ali a Libertadores. Cada jogador... Caralho! Quem disse isso? Sério? E o Lucas Lima, que não fez nada, nunca... É muito fácil ganhar dinheiro, né? Nossa Senhora.